Música Salve meu povo, mais uma vez sejam bem vindos a Ilhéus Estamos na praia do Cururupi, que fica localizada próximo do quilômetro 301 da rodovia Ilhéus Olivença BA001 A aproximadamente 7 quilômetros e meio do aeroporto Uma praia com uma boa estrutura de barracas e sombreiros E conta também com um delicioso banho de rio Pois é, na foz do rio Cururupi Música Música As barracas tem variedades de bebida e o cardápio é bem variado E seu ponto forte são os frutos do mar Música Música A areia da praia é bem branquinha e fininha É curtição para toda a família Música Música Ah, tem uma boa área de estacionamento também Mas é bom chegar cedo, pois a praia é bem frequentada Música Obrigado por assistir até aqui Se gostou do vídeo já deixa aquele like e se inscreve no canal Até o próximo destino e tchau tchau Música 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 Música